Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-papo com o vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do supermercado Correia, aqui do Sorocaba 1, e eu vou estar levando vocês até o supermercado Cardoso, no bairro Itanguá. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo gravado com a Nikon Colpix S9400. Não consegui falar com nenhum dos responsáveis pelo setor nem do corredor de limpeza, nem do corredor de embalagens aí do supermercado Correia e vou ter que estar retornando aqui amanhã novamente. Então, como a gente está aqui meio próximo, de certa forma, então vamos até o supermercado Cardoso. No supermercado Cardoso, antigamente eu vendia para ele arroz, uma empresa que eu já representei de arroz, e eu vendia a linha da Nobel do Brasil. Hoje eu estou tentando reativar esse cliente. E aí Música Nós estamos aqui dentro do bairro Sorocaba 1, na Avenida Américo Figueiredo Avenida Doutor Américo Figueiredo Música Já vai entrar aqui à direita para poder acessar aqui o sentido Itanguá O cliente fica na Avenida Santa Cruz A Avenida Santa Cruz começa ali embaixo, onde tiver ali o jacanteiro central, né? E ela vai até lá em cima na Armando Panuzio Na Avenida Doutor Armando Panuzio A Avenida Doutor Armando Panuzio A Avenida Doutor Armando Panuzio A Avenida Doutor Armando Panuzio Nós saímos de lá da... do estacionamento do supermercado Correia ali no Sorocaba 1 E viemos até aqui, o bairro Itanguá, no supermercado Cardoso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo Então eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo A AVG 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 BELOTADO Obrigado.